A polícia militar chegou ao local com apoio da comunidade, que repassou informações sobre a criminalidade nessa área. Dois homens de 18 e 21 anos foram presos. Eles estavam em um local de difícil acesso, onde havia um barraquinho. De onde eles eram privilegiados e eu estava chegando as viaturas. A informação que tínhamos é que eles estavam fazendo um tenso tráfico de droga em aquele local lá, com grande movimento de motocicletas, de pessoas a pé, e estavam fortemente armados, como foram apreendidas essas armas aí. E através dessas armas também estavam intimidando os moradores do local, que estavam abendrotados com esses traficantes. Nós realizamos um cerco local com apoio da aeronave da Polícia Militar. Assim que um deles avistou os policiais, ele invadiu, mas conseguimos deter. E foi encontrado com ele um revólver Calibre 32 e com outro autorto um revólver Calibre 32 na cintura. E após uma varredura no local, foi localizado também uma espingada Calibre 12, colete balístico. Drogas, várias munições, mais de 100 munições e recuperamos também uma moto que havia sido furtada. E essa moto, o proprietário dela inclusive já se apresentou. Ele fazia trabalho de motovol com essa motocicleta, estava sem trabalhar esses dias. Com a resposta da Polícia Militar, conseguimos localizar essa motocicleta e devolver essa motocicleta para esse proprietário.